Música Compus uma canção de amor para mim Ontem de manhã Busquei a menor dia em que eu compro o meu amor Eis meu talismã Você é o começo, é a chegada, é a minha poesia Eu sou teu escritor Eis o retrato de uma vida não vivia Que eu queria ter Por mais que o tempo passe e as coisas mudam Sempre eu vou te amar Vou ser dentro da inspiração, meu amor Pra sempre eu vou cantar Eis só das maras do ar Eis a natureza Eis só das maras do ar Eis só das maras do ar Eis a natureza Ei, sou, ei, grito Ei, tu és mozia Tu és mozia Me diz que eu te amo Mas eu tenho a propriedade Te amo Meu amor Já é Chama Na primeira Música